GTO de Tucumã recupera caminhonete roubada na Vila do Cuca. Policiais militares do Grupo Tático Operacional recuperaram na manhã de sexta-feira, 31 de março, uma caminhonete Triton, cor branca, que tinha sido roubada de um empresário da localidade da Vila do Cuca, município de Tucumã. Após receber uma informação de um cidadão de que no setor Jardim Buriti, em Tucumã, havia um carro abandonado, os agentes do tático foram até o local informado onde encontraram a caminhonete sem as chaves, com uma batida na traseira e com parte do interior do carro queimado. Foi feito contato com a vítima, o senhor Raimundo Moraes, que informou que o carro havia sido roubado de seu estabelecimento comercial por três bandidos armados na noite de quinta-feira, dia 30. Os meliantes levaram ainda uma quantia de mil reais. Como não havia sido registrado o boletim de ocorrência, BO, o carro foi devolvido ao proprietário depois dos trâmites legais.